Tem um ator muito famoso que foi fotografado na praia, bem acima do peso. Ele tá com uma barriguinha saliente. Você já sabe quem ele é? O povo não perdoou, hein? Só que o bacana é que o cara justificou porque é que ele tá com essa barriga de melancia. E ele vai falar com a gente aqui, hein? Vai falar? Barriga de choppinho. Desculpa que ele deu. Eu posso dizer que foi uma coisa boa. Vocês já vão entender por quê. O ator é o Estepan Nersessian. Ótimo ator, adoro ele. Olha só como ele apareceu na praia, né? Não dá pra negar, ele deu uma boa engordadinha aí. Ele mesmo revelou 15 quilos a mais. Nossa. Só na região abdominal, né? Só na região abdominal. A gente fez até essa comparação do antes e depois, né? Dá uma olhada como ele tava mais magro, agora ele deu uma engordada. Só que ele disse o seguinte. Primeiro ele fala que ele ficou um gordinho charmoso. E a desculpa que ele deu é que ele parou de fumar depois de 55 anos. Hoje ele tá com 70 anos. Ah, entendi. E ele fala ali, ó. Ele fala, esse site aí publicou uma porção de fotos minhas na praia, eu no mar, na cadeira, de costas, de frente, de lado. Em todos aparecem como eu estou, gordo, 15 quilos acima do meu peso. Né? Aí ele fala, o que as fotografias não conseguiram mostrar era a alegria e a felicidade que estou sentindo nesse momento, depois de 55 anos, conseguir parar de fumar. E a gente sabe, né? Que quando a pessoa para de fumar, ela, às vezes, acaba descontando a ansiedade na comida e acaba engordando. É verdade. Não é fácil pra quem é viciado em fumar parar de fumar. Eu pensei que era porque ele ia fazer algum personagem, porque tem alguns artistas que engordam e emagrecem para de personagens, né? Agora é o seguinte, ele vai falar com a gente aqui. Ele vai? Ele vai falar agora com a gente. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Alô, pessoal do Balanço Geral, tudo bem? Aqui é o Estepan. Estou em casa, não estou na praia, não. Pois é. Foi interessante. Me tiraram as fotos minhas, que até foi bom, porque eu vi que eu estava meio gordo, mesmo, preciso emagrecer. Mas estavam falando que eu estou super feliz, porque eu tinha parado de fumar, parei de fumar. Depois de 55 anos, duas carteiras por dia, parei. Agora, o pulmão, a gente não recupera, né? Mas o negócio de engordar e diminuir, a gente consegue. Então, eu acho que a minha vontade sempre é falar para as pessoas, quando você quer, você luta, você é capaz de vencer os piores vícios, as maiores dificuldades. E a praia estava uma delícia, eu estava muito feliz. E até vou agradecer o cara, porque eu olhei e às vezes a pessoa falava, cuidado, você está engordando, eu não acreditava. Mas aí eu vivi lá de sunga, meio gordinho. Eu vou até começar uma dieta também. Mas eu estou tranquilo, muito obrigado aí pela força. Um abraço para todos vocês aí do Balanço Geral. Ele é muito simpático, né? Gente boa, né? Isso cara é incrível. Que bom que ele parou de fumar. Ele é ator, foi vereador, inclusive, no Rio de Janeiro, mas criou uma coisa muito importante no Rio de Janeiro. O quê? A casa onde os artistas moram, os artistas que não tem para morar. O projeto dele? Não tem mais nada. O projeto dele. Que legal, cara. Casa dos Artistas não, Retiro dos Artistas. É, projeto dele. O próximo assunto é sobre isso? A gente vai falar sobre isso aí. Olha, gente, que legal. Tchau.